Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar e pá, pá, pá Se ela abraçar no carro, o papai vai bagunçar, eu vou clicar e pá, 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 pá Se ela der mole Então vamos lá, vamos lá, vamos começar a votação, vou terminar o seu turno, só que não tá muito bem Cadê eu? Ah tá, tá bem Oh cara, eu ia dar uma música aqui Meu Deus, que tá chovendo, acho que o cara vai ganhar Gente, eu tiro tudo isso daqui e eu couro pra não ficar devolvendo, então não se incomode Quando eu venho falar, eu tipo, eu abro chiquete e só Toma E, vai, fiquei em terceiro, velho, pelo menos isso É, mas ficou bonito, ó Esse cabelo show aqui Vamos ficar sentado aqui E a gente depois vai ter celebridade Não tira tudo isso Tira tudo isso 3 por isso 3 por isso Não, não Celebri... Darde Vamos ver se parece Celebridade Eu posso colocar em celebridade Hum Não sei gente Ai tem um mitinho O daddy pode ter Petinho Eu vou botar mais Mas Eu vou botar mais Mas Não Eu vou botar mais Mas G1 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 E aí 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 Tá top, olha gente Vamos ver Gente, acho que meio esquema ficou top É isso, né? É excesso Deixa eu ver Esse aqui, deixa eu ver Deixa eu ver esse Este é esse É, não tá muito bom não Tenta coisa Tenta coisa Aqui, tá Deixa eu comer Dá uma bugadinha aqui Aqui Nossa, velho Eu sei que é muito Mas, velho Olha o esquema Eu vim Tá dando um bocadinho aqui Mais olha Vamos começar Vamos lá Que que foi isso, velho Cadê? Nossa Tá frozen É, agora também tá legal Não tem que ter Pega, pega, pega Tão bem legal, velho Nossa, sete minutos de vídeo Parece que a gente nem jogou direito, velho Vamos ver Tambores Que merda Que merda Nem fiquei, velho Ah, mas ela mereceu Essa flor Nem a frozen Só ganha 20 reais Acho que tava top Tem até uma Masinha Ela mandou uma mulher Tipo Yes Aí Escola Escola Escola, tá Eu não vou mover tudo isso Deixa eu botar Escola Eita Escola Aqui Eles Eita Esmeralda Ele T um vidro, olha esse aqui um vidro, um vidro aqui Guilherme Coisas femininas Eita que horrível Eita que Eita 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 Tem nada de bola. Tum-sum. Ah, é um reciclite. Bem show, né? Vamos ver mais umas coisas. O menino tem pouco. 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 Não sei como se escreveu. O menino tem pouco. 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 Fui. O menino tem pouco. O menino tem pouco.